Olha quem voltou, Fortnite pra galera, vocês pediram muito né, então vambora Fortnite, deixa eu colocar aqui meu headsetzinho, a gente vai cair aonde, em Greasy Groove, em Greasy Groove, vai, eu vou até pular, vambora Mano, Fortnite atualizou, desde hoje o que a gente jogou, agora tá liberando, tá dando prêmio, tá liberando comprar skin, moleque o bagulho tá louco, entendeu, o jogo tá muito bom, esse jogo tá muito bom, velho E ó, você, ah bative, cadê o Battlegrounds, vai ter Battlegrounds também, mas é que é um jogo diferente, inclusive eu vou deixar o link do grupo de Fortnite aí no topo da descrição, pra que você possa fazer parte do maior e melhor grupo de Fortnite do Brasil, quem sabe spa do mundo né, então eu já me ferrei, tem um cara bem mais perto de mim Eu tô com o guarda-chuvinho ainda em direção a cidade, eu gosto de cair nessas casas, eu acho que eu vou tentar cair naquela casa lá do fundo, vou tentar, vamos ver o que acontece Tem um cara na cidade, e ó, Fortnite é aquilo, mano, beleza, ah bative, vai jogar pra ganhar ou pra matar, mulher, quero jogar pra matar, ganhar é o de menos Eu já peguei logo aqui uma arma bolada, rocinha da cor da cabeça do meu pé, vambora, deixa eu colocar aqui, deixa eu beber o coletinho Ó, o jogo tá bonito, hein, mano, ih, moleque, tô empolgado, eu gosto de vídeo de Fortnite, mano Eu já caí bem nessa aqui, vamos ver se vai dar bom, até pior que faz um tempo que eu tô sem jogar, hein E aí é a hora que bate o medinho Na real, assim, eu tô num ponto que eu não preciso muito me preocupar não, eu tô com o equipamento maneiro aqui já É, eu tô de colete, tô de cura E tô com uma Sky, que é uma das melhores armas desse joguete, né Estou particularmente muito bem Vou dar um rolê pra quem já explorou, deixa eu dar uma olhadinha na cozinha, que eu acho que na cozinha eu não fui, né Treta rolou, os caras se comeram ali dentro Beleza, moleque, demos sorte Então o negócio é o seguinte, eu fiz barulho pra cacete, o certo era eu sair daqui, tá ligado Esse é um dos segredos do Fortnite, mano, se você faz barulho Evita ficar no mesmo lugar Boa, essa que eu queria Parece que o pingarda joga lá fora Tinha um baú dourado por aqui, vocês ouviram também, né Ué Gente, eu acertei que era por aqui o baú Boie Ah, é aqui, ó, beleza Beleza, mano, tamo luteado, vamos caçar esse maluco que tá fazendo barulho pra cacete por aí Eu tô no safe, né Beleza, tamo na região safe Passar aqui por fora, pegar uns materialzinho Olha, olha, olha Me viu? Eu acho que ele me viu, hein Errei Puta, eu não acredito que eu batatei desse jeito, mano Nossa, batatei muito, velho Tô muito ruim no jogo Holy Pegar a casa que eu já lutei E vou me curar Ah, real, real mesmo É que eu fiz cagada, né Então o que a gente vai fazer A gente vai rodar esse hit aqui Que é o boladão Tomei um sol do cara na boca, velho Se eu tivesse isso, eu teria morrido A gente vai dropar esses cinco itens aqui Deixa eu ver como é que tá o mapa A gente ainda tá numa posição bacana Posicionar essa arma um pouco melhor Beleza, mano A gente já conseguiu aí fazer meio que a nossa parte aqui na cidade Dar uma limpada nela Eu acho que não tem mais ninguém Mas sempre tem alguém na espreita, né, velho E é isso que a gente tem que tomar cuidado Esse dia de equipamento A gente tá razoavelmente bem, tá ligado Rifle É em cima de mim O problema é esse cara com o rifle Mano, ele me dá uma só E ele me derruba Eu precisava descolar Shield, velho Pior que como faz muito tempo que eu não jogo O meu olho tá muito fraco pro jogo, tá ligado Quando você joga muito um jogo assim A tendência é que o seu olho fique muito rápido Pra identificar item e tal E o meu não tá, velho Eu ouvi barulho por aqui Ô, galera Me desculpa por esse barulho Eu esqueci de fechar O negocinho Do celular Não tem o ângulo pra pegar esse cara daqui, velho Eu quero comprar essa teta Como eu falei Eu quero kill, velho Mas eu não queria comprar essa teta Tem um cara aqui, velho Tem cara nessa casa Tem aquele cara lá no meio E tem um cara que tava trocando tiro com ele Daquela outra direção Então a gente tem três pessoas aqui Mais ou menos no nosso campo de visão O Fortnite Principalmente o solo O problema é que a gente morre muito pelas costas, né Pior que o safe tá pra lá Então quer dizer que o pessoal vai ter que passar por lá O que eu posso fazer é não ser burro E esperar os caras passarem por mim, né Eu tô indo de costas, velho Porque os caras vão sair da cidade, tá ligado Tá, ok Eu falei, ah, vou jogar pra matar e não sei o que Mas agora eu tô empolgado pra ganhar Que faz tempo que eu não ganho Olha, olha, olha Fica aqui parado pra ele não me ver Ele me viu já Tem nada demais Olha o outro vindo do mesmo lugar O filho dá pra tocar com dois shield, velho Ferrou Moleque, eu não morri agora por muito pouco, mano Ele tá no canto da árvore lá Dá tempo? Não vai dar tempo de dar a volta, não Dá pra fazer, talvez O que é isso? Eu precisava ou de escudo Ou de cura master, né Aquela corona show Ah, mas não tem nenhum nem outro Deixa eu já preparar aqui O tijolinho De frente pra mim Equipa a Scar e vambora, vai Merda, vai ter que ficar jogando com 35% de vida É muito ruim, mano Aquele cara lá, eu não podia encarar ele Porque ele tava com alguma arma scope, velho Esse tio tava passando muito perto, é que o maluco é ruim, tá ligado Por isso que ele não me matou Mas se ele fosse um pouquinho melhor de me matar Se ele desse sorte também, porque eu tava com 30 de vida só, tá ligado Muito miado Beleza, a gente vai esperar isso aqui fechar e ver pra onde a gente vai se movimentar Velho, honestamente Eu queria jogar pra matar, mas Eu acho que o servidor SA ainda tá O servidor solo ainda só tem gringo Eu não sei se ele lançou o BR do servidor solo Eu sei que o Discord lançou o BR Inclusive eu e o Stereo tão marcando jogar em live lá na Twitch Então se você não me segue na Twitch O link tá aí no topo da descrição E aí o Squad rola servidor BR Mas Solo eu acho que não rola, velho O que tem aqui, será? Nada, não tem nada aqui Beleza Bom, são 15 vivos O círculo tá mega grande ainda E o fato de ser uma montanha embaçada Porque a gente tem muita árvore Tem muito negativo O pau tá comendo lá em cima É o lado que eu deveria ir pra comprar É treta pro negócio ficar interessante, né, queridos? Ó, lembrando, tem de pergunta Fortnite é de graça, viu? Tem pra Play 4, tem pra Xbox One Tem vendas em game Mas as vendas são de moeda pra você comprar itens estéticos Então Ele realmente é um jogo Freeze-aço Agora a real é a seguinte Eu tô até andando em círculos procurando alguém Por quê? Porque aí eu não tenho ninguém pra matar aqui, mano Cara, uma coisa que me irrita é porque eu tô acostumado a jogar toggle, né? Então você aperta o botão direito e a mira fica No Fortnite você tem que segurar, né, mano? Isso me deixa todo torto pra jogar Todo bugado Beleza, vai fechar Eu tô numa região que ao meu ver Olha, o cara fez uma torre lá pra cima, velho Daquela montanha Deixa eu ver atirando, mas não em mim não. É naquele outro lá no fundo. Eu vou deixar os dois se matarem, velho. Eu vou deixar os dois se matarem só finalizar, ó. Matei. Moleque, tem hora que as mensagens não param, né? Tem muito espaço perto de mim, mano. Tem muito espaço. Ah, velho. Ele me viu, mano. Ele me ouviu, será? Eu fiz muito barulho. Ó, foi um partidão, velho. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Quem é mais Fortnite, taca o like, taca nos comentários aí. Patife, traz mais Fortnite. Se você chegou até aqui, também é um desafio. Manda aí. Patinite. Manda Patinite, que eu vou saber que você chegou até aqui. Queridos? Um beijo. É nóis. E tchau. Filha da mãe. Não roube meus vídeos.